Oi gente, o Vinícius Júnior soltou um vídeo respondendo ao preconceito xenofóbico e racial que ele sofreu. Eu vou assistir com vocês e reagir e tecer alguns comentários. Vamos lá e também vou analisar essa questão e trazer outras dimensões desse episódio, mas vamos lá. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda muito mais. Aqui ele toca num ponto importante. O preconceito é xenofóbico e racial. Então ele fala brasileiro e preto. Essas duas coisas são dois elementos por trás desse episódio. Tudo começou quando um comentarista de televisão fez um comentário preconceituoso com relação a Vinícius depois da dança dele, dizendo que a dança dele era um deboche. Engraçado que esse mesmo comentarista não disse isso quando Antoine Griezmann, francês e branco, fez dança muito semelhante. Isso diz muito. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração. Mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros. Pois é, um monte de gente faz essas danças, né? Ele lembrou bem. E vocês viram ali ele destacar que se trata de um preconceito xenofóbico e racial. Mas enfim, vamos seguir. Dos cantores latinos de reggaetão e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar. Não costumo ouvir publicamente e rebater crítica. Sou atacado e não falo. Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação das crianças de escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Eu estou fazendo a escola com o meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique. Não engaja em rede social. Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com pedido de desculpa. Ou um fui mal interpretado. Dessa vez não pode acabar assim. Com pedido de desculpa se um fui mal interpretado. Não pode acabar assim. Os racistas têm que ser punidos. Alguns já foram presos. Outros têm que ser. E mais do que punir os racistas nos estádios. Também tem que ter punição para os clubes e para as torcidas. Punições de, olha, não vai ter ninguém nesse estádio durante... Estou dando um exemplo. Quatro meses. Cinco meses. O clube vai perder receita. A torcida vai ficar sem poder vencer o time. Vão ter que acontecer punições duras. Toda vez que um episódio desse acontecer. Essa é a única forma de garantir que esse tipo de coisa não se repita. Alguns patrocinadores já estão falando em retirar o apoio e o patrocínio da La Liga. E a pressão sobre esses patrocinadores vinda da sociedade civil e vinda de todos os lados tem que existir para que esses patrocinadores retirem o dinheiro da Liga Espanhola. Porque essa é a única forma de pressionar a Liga a fazer alguma coisa. Quando mexe com o dinheiro. É importante também perceber que um dos aspectos mais nojentos, abjetos, desse episódio é que ficou claro, pelo menos para mim, que as torcidas, como a torcida do Valência, fizeram isso em parte por causa do preconceito. Sim, preconceito xenofóbico e racial, mas em parte também porque queriam uma vantagem desportiva, porque queriam desestabilizar emocionalmente Vinícius Júnior. Assim como nós vemos muitas vezes as torcidas brasileiras fazerem cantos e xingamentos xenofóbicos e homofóbicos, aqui no Brasil temos vários, homofobia inclusive nos estádios é bem comum, justamente com uma tentativa de desestabilizar o adversário. Isso também tem que acabar. Mas enfim, vamos terminar de ver o vídeo de Vinícius. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. E não tem que parar mesmo não, Vinícius. Não pode se deixar a intimidade, sobre hipótese nenhuma, e ele claramente não vai com esse tipo de ataque. E tem que se ter atitude em relação a isso. A fala do técnico do Vinícius, o Carlo Ancelotti, também foi muito boa, e eu vou mostrar ela para vocês e reagir. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a fala do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que me pareceu muito apropriada sobre tudo o que aconteceu. Vamos ver. Estamos já com o Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. Míster, depois deste partido, que sensação lhe queda? Outra derrota, veniais da da do City. Não sei como você viu o partido. Que tal? Buenas noites. Queria falar de futebol? Ou falamos de outro? Se quer falar de futebol? Sim. Querias falar de futebol? Sim, quero falar, obviamente, de futebol, do partido e também do que aconteceu. Eu não quero falar de futebol. Não quer falar de futebol? De que quer falar, Carlo Ancelotti? O que aconteceu aqui? Sim, também lhe ia perguntar por isso, mas se quiser, empecemos por esta parte. Eu acho que é mais importante. Sim, totalmente de acordo. Que é uma derrota. Não te parece? Me parece totalmente de acordo, mas para não ser tão agressiva na entrevista, preferia começar falando de sua vista futebolística. Eu não sou agressivo, sou muito calmo e tranquilo. E o que aconteceu hoje não tem que passar. Quem disse que ele está sendo agressivo, pessoa da imprensa? Ele está sendo calmo. Ele está só dizendo que é mais importante falar do absurdo que aconteceu, uma coisa que não pode acontecer. Uma coisa que mostra que a Liga Espanhola tem uma coisa muito errada, que tem uma coisa muito errada com a sociedade espanhola. Não é? E que isso não pode ter tolerância para isso. Que não pode se tolerar o intolerável. Esse tipo de preconceito odioso. Mas, enfim, vamos seguir. Isso é bastante evidente. Totalmente. Que um estadio grita mono ao jogador, e que um treinador pensa de tirar esse jogador por isso, há algo malo que passa nessa Liga. Eu queria perguntar precisamente por essa acção. Eu lhe perguntado a Ceballos, me dava a sensação de que você lhe perguntou a Vinícius se queria ou não continuar. Sim, claro, claro. Ele não queria continuar. Depois lhe disse, não me parece justo que você tem que parar o partido, porque não é a culpa. Você não é a culpa aqui, você é a vítima. E ele seguiu jogando. E depois, além disso, ele saiu uma tarjeta roja sem sentido, porque essa não é uma agressão. Então, dito isso, temos um problema. Não, eu não tenho. Porque para mim, Vinícius é o jogador mais importante do mundo, mais forte do mundo. A Liga tem um problema. Esse episódio de racismo, para mim, tem que parar o partido. Não pode passar. Porque aqui não é uma pessoa que lhe grita mono como aconteceu em muitos estados. Aqui é um estado que insulta um jogador por racismo. Exatamente. O jogo tinha que ser paralisado ou suspenso e o clube do Valência tinha que ser punido. O jogo tinha que ser remarcado, sem torcida e a torcida não poder entrar no estádio por três, quatro meses. O clube perder essa renda e dizer para a torcida que se vocês forem fazer esse tipo de coisa, os racistas serão presos e o clube vai ficar sem renda. Tem que começar a punir, senão não prende. O partido tem que parar. Eu diria o mesmo se ganhamos 3 a 0. Parar o partido. Não há outra maneira. Porque a imagem é muito mala. Há começado a insultá-lo desde o primeiro minuto. Um estádio Há feito insultos racistas em um estádio completo. A ver o que passa. Pois é. Está mais do que na hora de ter uma reação e é muito bom saber que pelo menos a pressão está acontecendo da população para que os patrocinadores retirem dinheiro da La Liga até a La Liga fazer alguma coisa com relação a esses absurdos. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.